Na beleza ao sul do Brasil, descontou o lugar sem igual, Um pedaço, um redão esquecido, destacou-se no litoral. Descendentes dos Açores do céu, a cultura em mistura de raças, De origens jamais esquecidas, nos deram flamores de graças, Imaruí, Imaruí, pequena joia no sul do Brasil, Não lhe fará tanta grandeza, e amor a terra jamais se viu. Frequecia gerou o progresso, e por severos foi saqueada, O massacre nos lembra a história, e a coragem que o povo entre a raça, A cultura também se consagra, entre as glórias de nós, Imaruí, 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 pequena joia no sul do Brasil, Não lhe fará tanta grandeza, e amor a terra jamais se viu. Rumo a pesca e agricultura, as margens da Lagoa Azul, Que sustentam as nossas famílias, tem fardura na região sul, Hoje humilde e ilustre serena, na pureza de terras nefastas, Imaruí, 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 pequena joia no sul do Brasil, Não lhe fará tanta grandeza, e amor a terra jamais se viu. A CIDADE NO BRASIL